Noite da Seresta Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são meus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Você está curtindo o Hilton Pinheiro? Noite especial, Noite da Seresta Vamos lá, pra dançar agarradinho Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gosta só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são meus Todos meus sonhos são meus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você é meu coração pediria Duas vezes você Todos meus sonhos são meus Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Nossa noite da seresta Muita música boa pra vocês Seu e o Tom Vieira Chega mais Garçom, guarde a chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo Me traga mais uísque e cigarro E hoje vou me desligar do mundo Garçom, se eu ficar meio agressivo Deixa eu quebrar tudo o que eu quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todo estrago que eu fizer Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Poêmio do colarinho branco Garçom, eu lhe peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Movido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora E agora ela está com o meu rival Por isso que estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Poêmio do colarinho branco Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Do colarinho branco Do colarinho branco Boa noite de Seresta Com o Hilton Pinheiro Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Nenhuma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Me curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai Se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Simborme Uma noite Seresta Pra recordar Com o Hildo Pinheiro Os casais apaixonados Doente de amor Procurei remete Na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate Em uma boate aqui Na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai Se agonizando No clarão Da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama Da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Silenciei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Vai, céu e o tombeiro Uma noite Uma noite de seresta Pra você recordar Grandes canções Que foram um grande sucesso Essa você dança juntinho Assim, coladinho E vamos nós Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade E eu me sinto Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Do que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pro estrela Pra te convencer Enfim E eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Sim Boa noite Boa noite de seresta Com o tombeiro Grandes canções Pra você Pra você recordar Só você não vê Finge que não vê Finge que não sabe E eu te quero E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Felicidade pra mim É nunca perder Você E peço pra você Me peço Me peço Uma estrela Pra te convencer Enfim Eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Não sou ninguém sem você Não há você sem mim Recordar de Fernando Mendes Boa noite em Seresta Com o Hilton Pinheiro Ao fim Não vejo mais você Faz tanto tempo E vontade que sinto E olhar nos seus olhos Ganhar seus abraços É verdade, eu não minto Nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que devia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou Tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outro espaço Seus abraços Seus abraços Perdido no vazio de outro espaço No abismo que você No abismo que você Se retirou Me atirou e me deixou aqui sozinho E agora E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Te querendo eu vou tentando me encontrar Nesse desespero que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Ao vivo Uma noite de seresta Com o Wilton Pinheiro Você bem que devia perdoar E só mais uma vez Me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais Perdi-la E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio Seus abraços Perdido no vazio De outro espaço No abismo em que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Uma noite de seresta Com o Wilton Pinheiro Grande Carpola As rosas não falam E me batem Bate com esperanças O meu coração Hoje já vai terminar o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para não Eixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas exalam Com perfume que roubam de ti Ah, devias vir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Uma noite de seresta Com músicas inesquecíveis Pra você curtir Ó o som de Wilton Pinheiro Não nós Bate outra vez Com esperanças O meu coração Pois já vai terminar o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ah, devias vir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Uma noite de seresta Coelho e quem sabe sonhava os meus sonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O poêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque a ação quer voltar Acontece que a mulher que flori o meu caminho De ternura, meiguice e carinho Sendo a vida no meu coração Compreendeu Me abraçou, me dizendo a sorrir Meu amor, você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios Seus montes cascadas Vá sonhar em novas serenadas E abraçar seus amigos E abraçar seus amigos leais Vai embora Pois me restam Pois me restam do som e alegria E saber E saber que depois da boemia É de mim que você não gosta Mais Mais Uma noite de vermelho Uma noite de vermelho Que vai se levantar Que vai se levantar E até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar 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 Pelo som e pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Pega mais uma garrafa Pega mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Uou Dançar agarradinho É bom demais Uma noite de celeste Vamos ver o papinho aí Uou Uou Ao fim Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Já nem sabe como te esquecer Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sensação de estar vivendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Simbolo Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do calor Nessa cama Eu duvido Em teus sonhos Não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou meu Acredito Toda briga de amor É assim Oh Ei Ou uma noite de seresta Ei 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 Só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que estive aqui Já não foi só pra me distrair Senti saudades de você Olha, eu precisei dos seus carinhos Pois me sentia tão sozinho Já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Uma noite de seresta Uma noite de seresta E você está curtindo o Hilton Vieira Eu vou levar você pra ficar comigo 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 Hoje eu choro de ciúme Eu vou levar você pra ficar comigo 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 Chega mais A todos meus amigos de bar Simbora Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Quem não me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma doce De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Bebida de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura A emoção Amor que foi tirado O coração Meu corpo Dei calor E me aquece O beijo me enlouquece Me mata de paixão Suspenda Por favor Vou tomar uma doce De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Lá vou eu Me bebo O meu domineiro ao fim É de jeitinho Pode ser bem Vá Chega mais uma Ao fim Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo Eu bebo de novo Ninguém parece Tranchona Por mim E se aqueles que me encontram Tivessem agora O amor e sua vida Nos braços e outro O amor Seria um Seria um ébrio a mais Pelo mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Quase louco E se aqueles que me encontram Tivessem agora O amor e sua vida Nos braços e outro Seria um ébrio a mais Pelo mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Uma noite de seresta E essa é a noite Você curtir aqui juntinho Com o Idão Pinheiro É Músicas Inesquecíveis Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou E o que importa é fazer O que tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Em uma palhaça No canto da serra Será nosso abrigo Mas o que é seu Vem morrer Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Mega senhorita Vem morar comigo Uma noite de serena Uma noite de serena Uma noite de serena Oi, Idão Pinheiro Pega a gente pelo carinho E é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Quebra as noites de lua E uma baranda Que é minha e a sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Comigo Doce mega senhorita Comigo Mega senhorita E aí Ei, Danóis Uma noite de serena Curio do Pinheiro Vai lá, vai lá E aí Ao fim Quem importa saber quem sou Nem de onde venho nem pra onde vou O que eu quero são teus lindos olhos morena Tão cheios de amor O som brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá vida, que me dá calor Saber quem sou Que não é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá vida, que me dá calor Porta saber quem sou Nem de onde venho nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá vida, que me dá calor Um. Ouvir uma romântica, moleque Ao fim Chega mais, chega mais Uma noite de seresta Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu me afasto e me refundo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Dizer que não te quero Vou negando as aparências Enganando as evidências Mas eu tenho que ver fingindo Se eu não posso enganar Eu vou acer Eu sei que eu te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Mas quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que Fizer de mim Só quero que você Segue sim Diz que é verdade Tem saudade Que ainda você Pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você Quer viver pra mim Uma noite Inscreva-se Bonita Músicas Inesquecíveis Estou de volta Pro meu Acosteiro Trazendo na mala Bastante Saudade Querendo um sorriso Sincero Um abraço Para aliviar Meu cansaço E toda essa minha Vontade Que bom Poder estar contigo De novo Forçando o teu corpo E beijando Você Pra mim Tu és a estrela Mais linda Seus olhos me prendem Fascinam Pais que eu gosto De ter É duro Ficar sem você Vez em quando Parece que falta Um pedaço De mim Me alegro Na hora De revessar Parece que vou Mergulhar Na felicidade Sem fim Se você Vez em quando Parece que falta Parece que falta Um pedaço De mim Me alegro Na hora De regressar Parece que vou Mergulhar Na felicidade De ser Ei Boa noite Boa noite De serenas Músicas inesquecíveis Com Hilton Piero Chega mais Vida a canção É isso aí Ao fim Uma noite De ser Essa Você curtir Ao vivo De que sabe Você me pede Na carta Que eu desapareça E eu nunca mais Te procure Pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo Perdido Ainda Ontem Chorei De saudade Rebendo A carta Sentindo O perfume Mas que fazer Com essa dor E me invade E me invade Mata Esse amor O ciúme O ciúme Pode beber O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas em meu sonho Mas em meu sonho De noite Te beijo De abraço Porque os sonhos Porque os sonhos E me invade Sentindo Sentindo Perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mata Esse ator Me mata O ciúme Clima romântico Boa noite E seresta Com o Hildo P.E. Eita nóis Olha aí Tchê, tchê, tchê Chega mais Chega mais Sem parar Sem parar Mais um Descindo Sente Sente aqui Comigo No sofá E vamos Conversar É hora De abrir O jogo Nosso amor Tá indo De água Abaixo Se deixar Vira Relaxa Temporal Apaga O fogo Porque você Não olha Nos meus olhos Com o beijo Não tem o mesmo sabor O meu carinho Não me faz dormir Me xinga Quando a gente Faz amor Você Só vai tomar Banho Sozinha Na hora Do jantar Me diz Que já comeu Não vê novela E nem liga o som Diz que não tem Nada bom Que satisfaça O ego Seu Você Se esqueceu Que dentro Dessa casa Eu existo Que em 92 Casou Comigo Por isso Exijo Uma explicação Se sou eu Que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você Que vai tomar Para a decisão Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido E desse jeito Não estou Aguentando Decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra perceber o quanto Eu te amo Eita nóis Olha aí Uma noite Que ser essa Com o Hilton Pinheiro Acompanhe lá O nosso trabalho No Instagram Arroba Hilton Pinheiro Me avisei Ao coração Vadim A boca No meio De sentimento Frio Esquece Coração Amor De brincadeira Só temos A saudade Como companheira Custa Se ficar Os olhos Naqueles olhos Me perdi Naquele olhar Luz Se ficar Meus olhos Naqueles olhos Me perdi Naquele olhar Agora estou perdido No amor Esse amor Inconstante Demais Amando e Desapado Ou paixão Errante Esquece Coração Que ela é Passageiro Eu quis E você quis E ela não Quis Mais Amando E desamado Ou paixão Errante Esquece Coração Ou de brincadeira Se você quis E ela não Quis Mais Uma noite De seresta Você curtindo Em casa Nesse clima Romântico Músicas Inesquecíveis Chega Clássico A nossa música Popular Meus pensamentos Tomam forma Eu viajo Por aonde Deus quiser O vídeo tem Dentro onde me retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Tô indo agora Tô indo agora Num lugar Dondinho meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de Paras Cantando para A majestade Sábia A majestade Sábia Tô indo agora Tomar banho De cascada Quero adentrar Nas matas Onde o chá Se é o Deus Aqui eu vejo Tantas lindas E selvagens Outras lindas Do passagem Perfumando O corpo Meu Tô indo agora Num lugar Dondinho meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de Pardais Cantando para A majestade Sábia A majestade Sábia Essa viagem Perdi-me Foi tão linda Vou voltar A realidade Desse mundo Desse mundo Desse mundo De meu Deus Desse meu eu Desse tão desconhecido Jamais serei traído Pois esse mundo Sou o meu Ah, vou indo agora Por um lugar Por um lugar Todinho meu Quero uma rede Preguiçosa Preguiçosa pra deitar Em minha volta Simfonia de Pardais Cantando para a majestade Sábia A majestade Sábia Uma noite de seresta Com o Hilton Pinheiro Essa é pra você Bebê Chega mais Chega mais Chega mais Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te dei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim E sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se pegar Mas ninguém vai esquecer O que mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Seu nome Eu vou ficar Num verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Uma noite de seresta Com o Hilton Priê E é bom demais Júnior Chega Vai lá No toque do seu telefone Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai Se agonizando No clarão Da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama Na noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Chega Chama, menino Céu e domingo Uma noite de seresta Proente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu me perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Que voltou à noite Na boate azul Uma noite de seresta Diferente Você curtindo músicas inesquecíveis Aqui com Hilton Fier Vamos mais uma Vamos mais uma Ouvindo o rei Hoje eu me lembrei de nós dois Ouvindo o rei Dizem que o homem não deve chorar Mas eu chorei Eu te amo tanto E como é grande o meu amor Por você Eu daria a minha vida Pra voltar Outra vez Preciso acabar Com esta solidão Eu te darei o seu Perdão Onde você estiver Não se esqueça de mim A distância machuca demais Quando o amor se vai assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Essa é a nossa canção No fundo do meu coração Quero você perto de mim Eu te amo Eu te amo Por isso eu corro demais Por isso é que eu fico assim Quero que vá tudo pro inferno Sem você aqui Uma noite no seresta Hoje eu me lembrei de nós dois Ouvindo o rei Dizem que o homem não deve chorar Mas eu chorei Eu te amo Como é grande o meu amor Por você E eu daria a minha vida Pra voltar Outra vez Preciso acabar Com esta solidão Eu te darei o seu Perdão Onde você estiver Não se esqueça de mim A distância machuca demais Quando o amor se vai assim Eu te amo Eu te amo Essa é a nossa canção No fundo do meu coração Quero você perto de mim Eu te amo Eu te amo Por isso eu corro demais Por isso é que eu fico assim Quero que vá tudo pro inferno Sem você aqui Uma noite no seresta Ao vivo Com o Hilton Pinheiro Você está curtindo o Hilton Pinheiro Noite especial da seresta Sentimental eu sou Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vim a cantar Dei o sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar Eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar Ninguém Como eu achei Pera que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Uma noite no seresta Com o Hilton Pinheiro Com o Hilton Pinheiro Com o Hilton Pinheiro Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Pera que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Uma noite no seresta Uma noite no seresta Bora lá Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava a morte Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desreses A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta, fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Por toda a vida Por toda a vida Pensando em ti Uma noite é nossa Que seresta Lindo demais Recordar Noite, meu amor, na cidade A de novo, sem encontrar No meio de olhares, respio Em todos os bares você não está Volto pra casa batida Desencantada na vida O sonho e a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste essa busca inútil Eu não existia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar E te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando nadinho e jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cenas de sangue no bar Da Avenida São João E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cenas de sangue no bar Da Avenida São João Coisa boa recordar Boa noite, misericórdia Sofri, misericórdia Sofri a tua dor E um dia E um dia querer bem 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 Como ninguém te amou, querida De ti o melhor gesto Adorei esquecido Da própria vida Verfilhas 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 Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraída no ambiente luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste Tu deixaste que murchassem Minhas flores Meu buquê de fantasia E agora? E agora? E agora? Sá quem te lagoa Perdoas pelo bem que eu te fiz Perdoas e serás feliz 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 Tchau Como ninguém te amou, querida De ti o melhor gesto Adorei esquecido Da própria vida Perfilhas, mandaste troca, eu não esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti De saída no ambiente luxuoso em que sempre vivias O deixasse que murchassem minhas flores, meu buquê de fantasia E agora, e agora só quem te magoa Perdoas pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz Já estava feliz Uma noite de seresta Com Wilton Pinheiro A noite da seresta Com Wilton Pinheiro Neve o seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Fizinho, machucando, com jeitinho Esse coração que ainda é meu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça Que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a pouca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Boa noite de seresta Boa noite de seresta E você já me esqueceu Se você já me esqueceu Bise machucando, com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer, negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer, negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu Uma noite de seresta, linda demais Lembro o olhar, lembro o lugar, teu fundo amado Lembro o sorriso e o paraíso que tive ao teu lado Lembro a saudade que hoje invade os dias meus Para o meu mal, lembro afinal, um triste adeus Sou do agora, no mar dessa vida, o canto a vagar Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia Para o meu padecer ao meu nada Mas diante de tantas lembranças Me ponho a chorar Lembro o sorriso e o paraíso que tive ao meu nada Lembro o sorriso e o paraíso que tive ao meu lado Lembro a saudade que hoje invade os dias meus Para o meu mal, lembro o sorriso e o paraíso que tive ao meu lado Lembro o sorriso e o paraíso que tive ao meu lado Sou do agora, no mar desta vida, o barco a vagar Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia Para o meu padecer ao cura Mas diante de tantas lembranças Me ponho a chorar Uma noite de seresta Recordando grandes sucessos Quem é e não sofre por alguém Quem é e não sofre por alguém Uma lágrima sentida Quem é e não tem um grande amor Quem é e não sofre por alguém Uma grande dor Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora uma grande dor Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte E venha sem ela, será o meu fim Bonito! Uma noite de seresta, músicas inesquecíveis Vai recordar Oh! Cara! Oh! Vamos liga assim Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela, será o meu fim Viver sem ela, será o meu fim Ao fim Viva romântico Noite da seresta No palácio do meu quarto, só o amor Domina Domina Quando a soza que entre nós a noite Não termina Eu que sou como qualquer homem na rua Sou o dono do país e a culpa é sua Foi você que me escolheu pra governar Nosso estado de emoções Fui eleito presidente do seu coração E na posse discurso E na posse discurrei frases de amor E sonho e de paixão Me esqueci do protocolo e nos seus braços Te beijei a luz de ele que se ama E como todo apaixonado eu te declaro então Minha primeira dama Minha primeira dama Primeira dama Da minha vida Meu grande amor Da nossa casa Pequeno mundo E um sumo em ator Eu sou alguém Que você tem E que te ama E sendo assim Você é minha Minha primeira dama Fui eleito presidente do seu coração E na posse discurrei frases de amor E sonho e de paixão Esqueci do protocolo e nos seus braços Eu sou alguém E beijei a luz E beijei a luz da lei de quem se ama E como todo apaixonado eu te declaro então Minha primeira dama Primeira dama Da minha vida Meu grande amor Da nossa casa, pequeno mundo e um sonhador Eu sou alguém que você tem e que te ama E sendo assim, você é minha primeira dama Primeira dama da minha vida, meu grande amor Da nossa casa, pequeno mundo e um sonhador Eu sou alguém que você tem e que te ama E sendo assim, você é minha, minha primeira dama Chega mais! Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Sob o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a promesa é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E rapaz pobre Não tem coração Boa noite de seresta Ao vivo A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Uma noite de seresta Ao vivo pra você Com o Doutor Pinheiro E vamos embora Chegando mais sucessos Que marcaram época Chega mais Essa eu adoro Essa eu adoro Eu te dei uma roça Que encontrei o caminho Não sei se estava nua Ou se tinha algum espinho Se uma gota de orvalho Olha o seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a roça que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou o satélite e você Meu som Um universo de água Natura Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, ai, amor Ai, ai, amor Ai, ai, amor Eu te dou minhas mãos Eu, tanto, tão sofrido Um beijo mais novo E se afoga no geminho Eu te dou no outono Um dia entre abril e julho Um beijo de ilusão Coração do escuro Ai, 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 amor Você é a roça que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou o satélite e você E você é o sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Um beijo mais Uma noite E você é o sol Ai, 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 amor Você é a roça que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou o satélite e você é o meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Tive Uma noite de seresta Mais uma Vou caminhando nas ruas Pensando em você Esses momentos que a gente consegue se ver Você me diz que o seu casamento vai lá Por isso Já não quer mais Mas não se vai Eu me pergunto afinal O que sou pra você Simples amantes ou nada Além do prazer Você se entrega pra mim Uma hora certa do fim Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria ser bem mais Sim Que amantes Quero ter você O tempo O tempo Que eu queria ser bem mais Que amantes Quero ter você Tão aqui Nem duas horas que faltam No dia que vem Não quero mais dividir Esse amor com ninguém Fico pensando no que Você possa dizer Se já contou Se já notou Ou nem quis saber Como machuca no peito A dor de esperar Quero te amar simplesmente Poder te abraçar Quero você só pra mim Senhora certa do fim Não quero ouvir Você dizer Adeus Eu queria ser bem mais Que amantes Quero ter você O tempo Eu queria ser bem mais Que amantes Quero ter você Eu queria ser bem mais Que amantes Que amantes Quero ter você O tempo O tempo Eu queria ser bem mais Que amantes Quero ter você Aqui 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 Uma noite de seresta Uma noite de seresta Simão Alguém 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 Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as vibras Do meu sentimento Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em seu abraço E se eu morrer que morro te desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Estou apaixonado Que esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em você a todo instante Quero sair contigo em noite lua arada Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Estou apaixonado Que esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante A gente foi feliz E é tudo muito bem E eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Foi fingendo passageiro Acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dó Você nunca me dá voo assim É duro pra mim acreditar E ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Sim A gente foi feliz E é tudo muito bem E eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Foi ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim Tudo que eu não fala mais de amor Tudo que eu faço dó Você nunca me travo assim É duro pra mim acreditar E ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há Você me ama gostoso Músicas inesquecíveis Ao fim Música Amor se não for perde muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora E seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo o final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto, aquecei meu corpo Recebo o título de minha mulher Torna possível o paz impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que seu ouvir o sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de tudo se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de tudo se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Foi uma noite de seressa Não entopiei Ponte o olho no seu coração Deixe que eu deixe meu corpo sem véu Me ponha solto no quarto brancado E eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ei Alfim O amor que é óbvio do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto brancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da droga de afeto O seu alfa eu vou doar E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Tchê, tchê, tchê Uma noite de seressa ao fim Que bom, que maravilha Oi Músicas inesquecíveis Oh Cila Tchê, 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 tchê Aumenta o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na sua onda 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 Que nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Boa noite de seressa Boa noite de seressa Boa noite é dela A seressa Com o Edomiei Aumenta o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumenta o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim Que pra nós Pelo teu nome Não me chama Você é quem Nesse mais A voz de um doido Que te ama Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu penetrar na sua praia Que nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu penetrar na tua praia Que é nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Escute essa canção Quebra a boca no rádio No rádio No seu coração Você me sintoniza e a gente Então se liga É nessa estação Uma noite de serestas Com Hilton Pinheiro Chupa fina na calçada Sinto frio E quem passa pelas ruas Nem me vê Assim como as águas Correm para o rio Vou correndo contra o tempo Pra viver Sou mais um menino triste Que não sabe Nessa vida como veio E onde vai Eu só sinto uma tristeza Que me invade Nunca conhecer mamãe Nem papai Não sei Por que é que eu vim pro mundo Desse jeito Só papai do céu É que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa é Nesse momento Um colombo é flor e folhas E de vento E a minha cama é um banco de jardim Quantas vezes sinto fome Sou esperto E descomo a carteira de alguém Na verdade eu sei que isso não é certo E nem sempre Nesses casos Me dou bem Quando chega o Natal Eu também choro É que nunca um presente Eu ganhei Se papai noel Não sabem onde eu moro Nem também O endereço Eu mesmo sei Não sei Por que é que eu vim pro mundo Desse jeito Só papai do céu É que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei E a minha casa é Nesse momento Um colombo é só de folhas E de vento E a minha cama é um banco de jardim Amiguinhos que encontro Pela esquina Também sofre como eu A mesma dor O encontro entre cola e gasolina É difícil entender o que é o amor Mas se um dia Sabe que eu não sou feliz assim Sabe que eu não sou feliz assim E sabe que eu não sou feliz assim E sabe que eu não sou feliz assim Só sei E sabe que eu não sou feliz assim E sabe que eu não sou feliz assim E sabe que eu não sou feliz assim Desejar 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 Deus a sereia do mar E chamar Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Locoando pelo céu Locoando pelo céu Loco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Locoando pelo céu Loco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Sei que é para me matar E o olhar E o olhar Deus a ditamaracá Me chama Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Locoando pelo céu Loco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Locoando pelo céu Loco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Uieiê Dique o Uieiê Dique o Noite da Seressa Noite da Seressa Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Locoando pelo céu A sua boca A sua boca Desejar Louco de amor até Que coisa louca Sem amor Loco de amor Deus a ditamar Dique o Loco de amor Loco de amor Loco de amor Deus a ditamar Loco de amor Me chama E eu vou Chega mais Chega mais A noite da Seressa E só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêem Luzes da cidade Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu peço pro extrema Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Tim! É a noite da Seressa Põe o Dom Vieira Ao fim Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder vocês Vocês Peço pro extrema Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim E eu sou ninguém sem você E não há você sem mim E não há você sem mim Oh, 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 oh O quanto estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Você pode estar longe, muito longe Mas por te amar, se tu, você perto de mim E o meu coração, contente Não nos perdereus, não te esquecerei Você é minha vida, é tudo que soube E quis para mim o dia Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser São seis horas da tarde e aconteceu Uma saudade de nós veio e bateu Vejo meu chope sorrindo no balcão de um bar Pinta você e paro de respirar O mesmo ombro, o mesmo raio de sol O nosso olhar brindando faz tim-tim A minha happy hour é ver você assim E a cidade fala, volta pra mim Meu automóvel, eu e você Love forever on the road O pôr do sol vermelho de amor Meu nome o mar não apagou É muito doido, total rock'n'roll Como eu gosto de você Porque ficar longe de um grande amor Coisas que o vento levou Meus dedos quase sonham ao te abraçar Seus lábios tocam cordas dentro de mim A hora mais feliz é com vocês aqui Desde o primeiro dia em que te vi Meu automóvel, eu e você Love forever on the road O pôr do sol vermelho de amor Seu nome o mar não apagou É muito doido, total rock'n'roll Como eu gosto de você Por que ficar longe de um grande amor Porque ficar longe de um grande amor Coisas que o vento levou Meu automóvel, meu automóvel Meu automóvel, eu e você Love forever on the road O pôr do sol vermelho de amor Meu nome o mar não apagou E é muito doido, total rock'n'roll Como eu gosto de você Porque ficar longe de um grande amor Coisas que o vento levou Noite da Seresta Com Wilton Pinheiro A noite é dela Da Seresta Viu seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou meu mundo Pura verdade Felicidade Eu conheci Te amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que ele perdendo Para outro Eu estava Quem será Seu outro amor Por que me traiu Desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Noite da Seresta E a noite é dela Você se tornou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu restava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que ele perdendo Para outro Eu estava Quem será Seu outro amor Por que me traiu Desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Quem será Seu outro amor Por que me traiu Desse jeito Vem arrancar essa dor E você colocou Dentro do meu peito Na noite da seresta Na noite da seresta Depois de muito tempo Acordar Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo Sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão E matando a paixão Recolhida Com delírio De felicidade No soluço Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de um minuto Você se transformou No vulto E logo Desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou No vulto E logo Desapareceu E quando acordei Não te vi E desespero Minhas lágrimas Olharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor O método E se acordar E não te ter A noite é bela A noite Da seresta E matando a paixão Recolhida No delírio De felicidade No soluço Você me dizia Amor Que saudade E de repente Em menos de um minuto Você se transformou No vulto E logo Desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou No vulto E logo Desapareceu E quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver A noite da seresta A noite é dela A noite da seresta Tão posso ver Me triste Porque me marras Teu semblante Infeliz Meu doce amor Me causa pena Um pranto E do derramas E se enche De angústia Meu coração Eu sofro mais Que tu Se me distece Não quero E a incerteza Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me prometes Me prometes Sobre o meu Peio inerte Deixar cair Todo Tanto que mostra Tua tristeza Para que todos Saibam Do meu Querer Se morreres Primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei A história Do nosso Amor Com minha alma Cheia De sentimentos Escreverei Com sangue Onde Dá sangue O coração Não quero ver De triste Porque me mata Eu quero Que ela Lua Neva De olhar Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os mortos Amor Depois da morte Amamos mais Se morreres Primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei A história Do nosso Amor Com minha Alma Cheia De sentimentos Escreverei Com sangue Onde Dá sangue O coração Noite da seressa Chega mais um Alvinho Se eu demoro Mais aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso Mais em nada A não ser Só em voltar Vou depressa E levo O meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Vou até Só em pensar Esse canto Só o teu nome Quero me der Mas se grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu vou De vontade E de amor Por você Ai Que vontade De gritar Seu nome Bem alto No infinito Sei que Seu amor É grande Bem maior Do que Meu próprio grito Mas só Falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber Seu nome Eu grito Eu grito O som Meu bem A noite Da sereste Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber Seu nome Eu grito Só Meu bem Noite da sereste Noite da sereste Bate Bate Outra vez Com esperanças O meu coração Hoje já vai Terminar o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não queres voltar Para mim Eixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas Não falam Simplesmente As rosas Exalam O perfume Que roubam De dia Devias vir Para ver Os meus homens Estões E quem sabe Sonhar Os meus sonhos O fim O fim A noite da sereste Ao fim Bate outra vez Esperanças O meu coração Hoje já vai Terminar o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não queres voltar Para mim Eixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas Não falam Simplesmente As rosas Exalam Perfume Que roubam De dia Devias vir Para ver Os meus olhos Estões E quem sabe Sonhar Os meus sonhos Por fim Por fim Devias vir Para ver Os meus olhos Estões E quem sabe Sonhar Os meus sonhos Por fim Por fim A noite é da seresta Boa bebê Boa bebê Boa bebê Você pode revir Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração Tá de volta A cabeça Não entende Como te perder Tenho a sensação Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca E um filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Conte comigo Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do calor Dessa cama Eu duvido Em teus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou meu Acredito Toda briga De amor É assim Moite na seressa Com o Rio do Miro Pra recordar Passar Músicas inesquecíveis Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração Tá de ponta cabeça Já nem sabe Vamos te perder Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca E um filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do calor Dessa cama Eu duvido Que teus sonhos Não chama por mim Acredito 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 Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou meu Acredito Toda briga De amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do calor Nessa cama Eu duvido Que teus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou meu Acredito Toda briga De amor É assim A noite da seressa Chega mais Parece que eu me arrepi Toda A noite da seressa Com o meu dovinheiro Músicas Inesquecíveis Esse amor Que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei No meu jardim Em pleno deserto Toda vez Que tento te falar Não contenho Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia Aumenta mais O meu sofrimento Toda vez Que tento te falar Não contenho Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Jim A noite da seressa Alvi Meu amor Não vai ser meu Mesmo assim Te amo Não sei como Isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez Que tento te falar Não contenho Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Quero me dar O seu nome Abrir todo O meu coração Como é grande A minha paixão Já não sei Já não sei mais O que faço Pra chamar A sua atenção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Que te amo Que te amo Numa canção Chega mais Chega mais No clima romântico Do bolero Noite da seressa Nós queremos Nós queremos assim Frank Se eu tivesse o coração Que dei Tivesse ainda A ilusão Nem sei Coragem pra recomeçar O amor Pobagem Pois amor É assim Só Agora É assim É assim É assim É assim Tanto horário Eu só Sem Por você A sua ausência Mais e mais Me bate Pediu amor E devolveu E devolveu Saudade Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Noite da seressa Salve do peiro Agora é vida Sem razão Por quê? Tentando horário Eu só Descer Você A sua ausência Mais e mais E mais Me bate Pediu amor E devolveu Saudade Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Noite da seressa Noite da seressa Especial Com o Ildo Pinheiro Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Duas promessas Outras ouvi Igual a essas Esse teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que te beijam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se faz beijar Se faz beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Um amor igual No que eu te dei Se faz beijar Se faz beijar Se faz beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Pouco me importa E te beijar Que te beijam E te beijam Tantas vezes E que tu mudes Paixão Todos os meses Se faz beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se faz beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei E chega mais Que a noite é dela A noite é da seresta Adeus, solidão Adeus, solidão Adeus, solidão Eu já sofri E até chorei Sozinho ou sem Ninguém Mas de repente Apareceu O amor Em mim Nasceu Quero em alto Ao mundo inteiro Gritar Que sou feliz E tenho Alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus, solidão Sim que o amor Tomou conta do meu Coração Eu nunca mais Quero lembrar Daquilo que passou Daquilo que passou Ao mundo inteiro Ao mundo inteiro Lhe dar Que sou feliz Feliz e tenho Tenho alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus, solidão Pois sim que o amor Tomou conta do meu Coração Hoje eu só penso Em meu bem Com todo o meu Meu calor Sim E agora Eu encontrei Tudo o que Sonhei Quero em alto Ao mundo inteiro Gritar Que sou feliz E que tenho Alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus, solidão Pois sim Esse amor Tomou conta do meu Coração Coração Não queiras gostar de mim Sei que eu te peço Nem me desse nada Que ao fim Eu não mereço Vê se me deis Depois Com paz no rosto Se é sincero Porque não quero Dar-te o desgosto De quem eu gosto Nem as paredes confesso Nem as paredes confesso Quem sabe Quem sabe De se esquecer Ou se te quero Quem sabe Até se é por ti Por quem Eu espero Se gosto ou não Afinal Isso é comigo Nem as paredes confesso E nem aposto Nem aposto Ele Ele Oh 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 A noite da seresta Pra recordar grandes canções Tenho uma viola que retiro da parede Quando é noitinha para pontilhar Tenho uma viola pra canar em minha mente Sempre esse cardinha pra meu bem sonhar Quando a rua vem surgindo cor de prata Ilumina meu pedaço de torrão Um ranchinho aqui no seio da mata Não precisa nem que acenda o avião Sinfonia no riacho da Cascar Minha viola completa a orquestração Noite da Seresta Com Hilton Pinheiro Ao fim Quando a rua vem surgindo cor de prata Ilumina meu pedaço de torrão Tinha um ali no seio da mata Não precisa nem que acenda o avião Sinfonia no riacho da Cascar Minha viola completa a orquestração E ela vai danilhando assim Noite da Seresta Tchau Tem certas coisas que são meio perigosas Situações um tanto quanto escandalosas Mas sempre vale correr o risco Que a vida é pra viver Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua Ou desses lances muito loucos que acabam No quarto de motel Às vezes basta a porta aberta do banheiro Ou uma tremenda brincadeira no chuveiro Às vezes basta uma pergunta embaraçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu Quem é que nunca respondeu no mesmo tom Quem é que nunca recebeu um bilhetinho Nas mãos de um garçom Eu e você, assim, ao som do bolero Pra lá, pra cá, do jeito que eu quero Vem cá, me dá, eu sei onde vai chegar Se o corpo quer, assim, assim, coladinho Pra lá, pra cá, o nosso jeitinho Me traz, me faz, me roça e deixa acontecer E o que importa, o que eles vão pensar de mim Eu quero mais, comer o fruto até o fim Eu e você, a dois, a três, escancarando de vez A noite na senestra As vezes passa a porta aberta do banheiro Ou uma tremenda brincadeira no chuveiro E as vezes passa uma pergunta emparaçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um milhete Eu e você, assim, ao som do bolero Pra lá, pra cá, do jeito que eu quero Vem cá, me dá, eu sei onde vai chegar Se o corpo quer, assim, assim, coladinho Pra lá, pra cá, do nosso jeitinho Vem cá, me faz, me roça e deixa acontecer E o que importa, o que eles vão pensar de mim Eu quero mais, comer o fruto até o fim Eu e você, a dois, a três, escancarando de vez Eu e você, assim, ao som do bolero Pra lá, pra cá, do jeito que eu quero Vem cá, me dá, eu sei onde vai chegar Se o corpo quer, assim, assim, coladinho Pra lá, pra cá, do nosso jeitinho Vem cá, me faz, me roça e deixa acontecer O que importa, o que eles vão pensar de mim Eu quero mais, comer o fruto até o fim Eu e você, a dois, a três, escancarando de vez Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Perdençando Bem junto a mim Me perdi, amando Ser só teu Até o fim Esse é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Calar tua voz Um longo beijo Beijo e beijo E ter por sempre Junto a ti E ver te amando Ser só teu Até o fim Eu ontem Eu ontem sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei que estava em teus braços É brilho de amor É brilho de amor E que a vida Tornou-se pra mim Um jardim todo em flor Ai, 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 eu não sei Por que razão A gente Precisa acordar Quando o sonho é tão bom Ai, 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 meu Deus Porque eu tive que acordar Se a vontade eu tinha era ir E dormir e sonhar Sonhei demais E nos meus sonhos eu vi você voltar E como sempre estava lhe esperando A mão bora te dar Das duas flores Ombro era branca Lembrando a moça e o céu A outra flor Milaz era saudade Saudade sim Das horas de amor Mesmo sonhando Você de mim De mim partiu de novo Levou também Da excelência De ter na vida O amor que desejei Quando acordei Em minhas mãos Senti toda a verdade Você deixou Deixou Só por maldade A disse por Da flor de uma saudade Por que não paras relógio Não me faças parecer Ela virá para sempre Um breve sol vai aceler Talvez só temos essa noite Para viver nosso amor Seu badará Seu badará me recola E sentirei tanta dor Detém as horas do relógio Pois minha vida se acalma Ela é a luz que ilumina no ser Sem teu amor não sou nada Até tenho tempo, eu te peço Faz essa noite percada Pra que meu bem não se afaste de mim Para que não amanheça Não somente uma vez Amei na vida Não somente uma vez E nunca mais Uma vez, nada mais em meus olhos Brilhou a esperança A esperança que alegra o caminho Da cruel solidão Uma vez, nunca mais Se entrega a alma Com uma doce total Enunciação E quando esse milagre abre as portas do amor desejado A alegria de festa que canta em meu coração Coração Obrigado gente, até a próxima Te amei Distraída do ambiente Quente e luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste que murchassem minhas flores Meu buquete de fantasia E agora E agora E agora Sofri 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 Como eu Sofri por ti também Sofri E a dor Vai ensinando a gente Amar E um dia querer bem Amém Amém Como ninguém te amou Queria De ti o menor gesto adorei Esqueci Da própria vida Perfilhas Mandaste em troca Eu não esqueci As rosas Das orquídeas Das violetas Eu dava-te Distraída do ambiente E luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste que murchassem minhas flores Meu buquete de fantasia E agora E agora Essa quente Vagoa Perdoas pelo bem Que eu te quis Perdoa e serás Feliz Feliz Jesus abençoe a todos Ótimo final de semana Obrigado pelo carinho Valeu gente Obrigado